Fala aí minha tropinha, beleza? No vídeo de hoje vamos Tá jogando pela segunda vez aquele jogo Ladrivers Joubson Lime Simulador Então já deixa o like Se inscreve no canal Porque aqui vocês irão encontrar conteúdos bem divertidos Na onde que eu tô, mano? A ver na moral, quem é? Esse cara que tá aqui no meu servidor sem ser convidado Eu vou ter que deixar o chicote pronto pra caso ele faça alguma besteira Hoje a cinela vai cantar Puta vida Caramba, véi, que susto que você me deu agora, mano Você quer me traumatizar mesmo? Porque eu quase enfartei de susto Aqui vou ter que ter uma conversinha e off com ele Hoje a cinela vai cantar Vamos ver como é que ele passa na lombar da veia tresca Caramba Esse cara não é profissional, vê se aprendi A ver na moral, mano Esse cara tenta dar uma de espertinho pra cima de mim Tô só seguindo ele pra ver o que ele vai fazer Mas vou deixar ele que é Alguém explica pra esse cara Que existe freio e que ele tem que ser usado antes do destino Porque a coisa tá feia Eu acho que ele tá apressado pra pegar a carga igual grande Saiu a nota agora Não tem mais parceria Não tem mais parceria agora Não tem mais parceria agora Não tem mais parceria Eu tô começando a desconfiar Que esses caminhões são tudo da Internacional, mano Porque olha esse barulho do freio e o motor E dá só um liga nesse aqui Idênticos você não há Eu não entendi o que ele falou E morreu E minha torcidinha chegou ao fim Mais um vídeo nesse canal Se você gostou então está esperando o que? Se inscreve logo nessa bodega veia de vídeo E deixa o like Assim você vai me motivar a trazer mais vídeos pra vocês E também eu queria dizer que eu tô aberto a sugestões de jogos Então se quiser deixar algum jogo Ou se você tiver criando seu pode Ficar à vontade pra me mandar mais isso Próximo falou E aí 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 E aí